Uma ótima noite pra vocês e um maravilhoso e abençoado final de semana. E agora a gente tem stories da Samara Pink, gente, olha só. A Samara Pink, que é amiga e sócia da Virginia Fonseca e o esposo dela, gente, viajaram uma viagem internacional. Olha só, gente, para uma praia muito linda na República Dominicana, isso mesmo. E a gente tem um pouquinho dos stories. Você tá com fome? Bom dia! Eu tô com muita fome, eu quero muito aqui. Viu, é bonito ali, viu? É bonito, viu? A gente vai acordar o seu pai. Vamos acordar o papazinho aqui, ó. Deixa eu colocar aqui na borda. Eu não tô indo abrir a porta errada, Deus adicionou. Vamos acordar o papazinho. Vamos acordar o papazinho. Opa, dá de coitinha, rapaz. Bora mostrar coitinha. Acorda, pai. Acorda, pai. O pai, é. Acorda, pega eu aqui. Eu quero dar uns beijos em você. É. Você tá negociando com o seu pai pra ir tomar café. Mas vamos dar um rolê, pai. Não vou ler. A gente tem que andar, acordar, acordar. É férias, mas quem que andar? Fala, Piu. Fala, Piu. Fala, senhora. Eu já vi onde é a prainha. É. A minha mãe disse que vai molhar meu pé escondido de você, pai. Escondido. É. Já que eu não posso, a minha mãe vai molhar meus perinhos. Vai. Escondido. Vai rapidinho. Só puc. Puc. Né? Eu te amo, viu? Você é o amor da vida da mãozinha. Fala, tô com poucos sorrisos, mãe. Você atrasou a minha tetê. Tô com poucos sorridos pra você hoje. Ih, meu querido. A gente vai ver a praia, né, Magalhães? Maravilha. 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 Que cor é essa, gente? E olha só, gente, a linda praia que a Samara e o esposo e o filho estão. Isso mesmo. É um lugar muito bonito. Vamos conferir mais um pouquinho dos stories. Ela vai ver as mãozinhas, bem? Olha, olha, eu vim no sol, rapaz. Dá um, dá um... É sobrevivência, Miguel. Que o seu pai é sobrevivência, entendeu? Com a mamãe é proteção. Que o seu pai é sobrevivência. Olha isso, coisa mais linda. Olha quem apareceu. Olha, o Gaspar. Eu tô aqui com a mesma camiseta. Tô com a mesma camiseta de ontem. Pedendo, ele tá com pedendo. Vou bater o recorde. 24 horas com a camiseta. Não trouxe roupa. Não trouxe roupa. Já olhei essa camiseta. Vou ficar 24 horas com essa camiseta aqui, ó. Esse homem aqui tá falando não sei o que. Em Dubai, ano passado, ele ficou, acho que, 48 horas com a mesma camiseta do pintinho. Era um ovo e o ovo chocou. Chocou. Agora tem outro. Tem que eu vou mostrar a vez. Aquele chocou. Rondóvão. Ô, Palmeiras. Valoriza esse cara aqui, ó. Esse cara, ó. Olha o que ele comeu aqui. Alpiste. Alpiste. Com tanto de doce. Preocupado com colesterol. Olha aqui, ó. Olha a mulher dele. Olha o tanto de doce. Olha o que a mulher dele trouxe pra ele. Esse cara comendo alpiste. E olha o que ele comeu. Ó. Sacanagem, hein. Valoriza esse homem aqui.